Todos os anos, no final do verão, as notícias revelam-nos quais foram as faculdades com médias de entrada mais altas. Os cursos de Medicina, desde há décadas, são hegemónicos no top 5 destas faculdades. E os alunos que querem fazer Medicina sabem quais são as regras. Trabalhar a sério para ter as melhores notas. Porque o futuro decide-se quase sempre por uma décima. Em 2021, porém, o acontecimento começou a mudar ligeiramente as regras deste jogo. Abriu o novo curso de Medicina da Universidade Católica, em parceria com a Luz Saúde e a Rede do Hospital da Luz. Os candidatos ultrapassaram a centena, mas apenas 50 iniciaram as aulas em setembro. Para o número de vagas imposto pelas autoridades, naturalmente. O que levou estes 50 alunos a fazer esta escolha? O que pesou na decisão de fazer parte do grupo de primeiros alunos de um curso novo, ainda por cima de Medicina, com todo o investimento de esforço e dinheiro que isso envolve? E para os professores que os acompanham agora diariamente, iniciar o novo curso é uma boa experiência? O que tiveram de fazer para se prepararem para serem os primeiros professores deste curso de Medicina? Tenho muitas perguntas para fazer, como já perceberam. Espero que os nossos convidados nos ajudem em todas as respostas. Por isso, antes de mais, preciso dizer isto. Obrigada, professor Federico. Obrigada, Sofia Bernardes, por terem aceitado o nosso convite para este episódio do podcast do Hospital da Luz Católica. Obrigado também. Bom, Federico Couto é médico-psiquiatra, entrega e integra ao Corpo do Centro da Faculdade de Medicina da Universidade Católica desde o início. Beatriz faz parte da primeira turma do primeiro curso de privado de Medicina. Beatriz, eu enganei-me outra vez, peço desculpa. Sofia, Sofia. Sofia faz parte da primeira turma do primeiro curso de privado de Medicina em Portugal, como eu estava a dizer. E começa mesmo por si. Sofia, agora não errei. Porquê que está aqui? Porquê que escolheu precisamente este curso? Conte-nos lá a história toda. Bem, eu desde pequena que sempre gostei da ciência, dizia que queria ser cientista, mas ainda não sabia bem o que é especificamente. E depois acho que comecei a interessar-me mais pela área da saúde, a apaixonar-me mais pelo corpo humano e como é que tudo funcionava magicamente. Apesar de não ter ninguém da minha família na área da saúde, mas percebi que era esse o meu sonho. Em termos mais da católica, o meu pai tirou direito na católica e a minha irmã tirou gestão na católica também, por isso sempre tive assim... Portanto, a católica é uma tradição na família, não as ciências e a medicina, mas a católica, sim. Sempre tive essa ligação à católica e por isso sempre acompanhei a vontade da católica de ter curso de medicina. E, portanto, quando isso houve essa oportunidade, foi algo que eu já queria há algum tempo e, portanto, que estava à procura. O facto de ser um curso novo não a intimidou, de certo modo? Como é que foi a... Enfim, como é que foi esse processo de decisão pela... Já percebemos que a católica era mais ou menos óbvio, mas esta ideia de um curso novo... Sim. Como é que foi esse processo de decisão? Falou com os seus pais? Falou... Sim, claro. Falou em formação na universidade, como é que foi a experiência? Eu acho que mudou muito a minha maneira de ver a católica no Open Day da universidade que fiz em 2021 e tive a oportunidade de falar com alguns professores, cada faculdade, como o professor Paulo Home e o professor Rodrigo Sousa, que são responsáveis pelo Skills Lab, que explicaram que nesta cadeira nós íamos aprender a fazer o exame objetivo, íamos fazer a auscultação, o exame neurológico e o pobre professor Rodrigo, íamos ter várias coisas mais viradas logo para a parte clínica e que íamos ter consultas simuladas e que era muito mais prático e eu fiquei logo super entusiasmada e eu percebi que era mais isso que eu queria, que era esse método diferente. Mas vou fazer aqui um bocadinho de advogado ao diabo, não se deve dizer isto, mas fez a mesma pesquisa ou já tinha algum conhecimento do que é que eram as outras faculdades de medicina, para ter um termo de comparação? Sim, sim. Eu já tinha falado com algumas pessoas e irmãos de amigos que estavam em Santa Maria e na Nova e era um método tradicional que já conhecia e eu percebi mesmo e eu em 2021 não entrei em medicina por uma décima. Lá está, uma décima pode mudar a vida. E entrei em medicina dentária e por isso também percebi mais ou menos como é que era o ensino na Universidade de Lisboa e era mesmo um ensino clássico que já estamos habituados e fazia-me um bocadinho confusão que nós tínhamos aulas teóricas um semestre inteiro e depois só tínhamos um exame que refletia todo o nosso esforço nessa cadeira. E há uma coisa que não me fazia sentido e quando apresentaram o modelo da católica em que nós tínhamos o PBL, em que nós punhamos o nosso conhecimento com os nossos colegas, que era mais uma colaboração com os nossos colegas e que tínhamos uma relação mais próxima com os professores e era mesmo diferente, eu senti que era mesmo aquilo que eu estava à procura. Professor Federico, eu já lhe vou, tenho algumas perguntinhas também para si, mas quero só esclarecer uma última dúvida aqui com a Sofia sobre o processo de seleção. É óbvio que as notas contam muito também aqui para entrar neste curso, mas há um plus aqui que também pode ser decisivo, não só nas vossas opções de escolha por este curso, como depois na decisão final de ficar ou não ficar. Como é que foi o processo de seleção? Está cá? Já se percebeu. Exato. Mas eu gostei muito também, porque como disse, não entrei por uma décima e sentia mesmo que o que importava era a nossa nota, ponto. E é verdade, nas faculdades públicas o que importa é só a nossa nota. E sentia que se eu pudesse mostrar a minha vontade, aquilo que eu tinha feito durante o secundário, voluntariado, atividades extracurriculares e tudo mais, isso acho que ia passar que eu realmente queria mesmo estar naquele curso e foi giro poder escrever o portfólio, porque é que eu queria estar em medicina, porque é que eu gostava de fazer e depois também a parte das entrevistas em que tivemos de preparar, pensar um bocadinho sobre dilemas éticos e o que é que nós faríamos, o que é que não faríamos e foi giro também fazer essa preparação para as entrevistas e eu acho que é que não estamos habituados a fazer em Portugal, mas que é algo que provavelmente vai acontecer porque faz todo sentido. Foi mais difícil preparar-se para isto ou para os exames nacionais de entrada? Para os exames nacionais é mais difícil, sim. Bom, professor, eu também queria perceber consigo este pré, o curso, um curso novo, o primeiro curso de medicina privado. Imagino que tenha, imagino não, tenho a certeza, tenho experiência como docente noutras faculdades, como investigador, como médico, e isso também se reflete numa docência numa universidade de medicina. Como é que foi a sua preparação para estar aqui? Teve, de facto, que mudar algum chip na sua forma de ser professor? Conte-nos um bocadinho como é que foi a sua experiência para chegar aqui e ser professor deste curso. Sim, quer dizer, o chip, de alguma forma, já estava a tentar ser mudado, porque, de facto, especialmente por causa do modelo de ensino, de facto não é, acaba por ver, assim, alguma desilusão com o modelo, no sentido que não, é um bocadinho isso que a Sofia foi dizendo. Com o modelo tradicional. Sim, com o modelo tradicional, exatamente, alguma desilusão como isso. Um bocadinho para estas razões que a Sofia foi dizendo, não é? E isso, de facto, depois, reflete-se, depois, na forma como os alunos estão aqui, que é, de facto, muito diferente. Isto é, o próprio método de seleção, as avaliações, a forma como são dadas as aulas, tudo isso, não só os alunos já são, de alguma forma, mais escolhidos ou mais vocacionados para este tipo de modelo diferente, como depois o comportamento deles é, de facto, muito diferente e muito mais agradável e muito mais próximo daquilo que se espera dos futuros médicos. Fez alguma investigação, pesquisou, foi ver como é que se fazia, por exemplo, em Maastricht, onde este modelo de ensino já existe desde a década de 60 do século passado, mas sentiu que tinha necessidade de fazer algum trabalho, pessoalmente até, para ser o melhor professor possível neste primeiro curso, nesta primeira experiência, numa docência diferente? Sim, certamente que sim, sem dúvida nenhuma. Portanto, de facto, apesar de haver alguns aspectos mais teóricos, que nós vamos tanto sempre a par, apesar de tudo, ser docente de outra faculdade, lá que eu tinha que me interessar por aspectos pedagógicos e de estudar, obviamente que sim, mas claro que sim, nós tivemos um acompanhamento muito próximo, fomos a Maastricht, ver como eles faziam, tivemos várias formações lá, e depois o estudo teórico todo, que representa, de facto, a aplicação deste novo modelo, que, de facto, para além dos aspectos teóricos, que a gente sabe e estuda e percebe. E são obrigatórios quando se é um professor universitário? Claro, mesmo deste novo modelo, não é? Portanto, estes aspectos que são diferentes. Mas, depois, isso que falava um bocadinho na mudança do chip, de há bocado, de facto, para além de se saber, depois é preciso mudar a atitude e mudar a forma de dar aulas e a forma de olhar para os alunos, de olhar a avaliação, tudo isso, de facto, é bastante diferente, não é? Esta coisa destes modelos, de facto, mais centrados no estudante, depois, de facto, implicam que o professor tenha outra atitude, não só que saiba coisas, mas que depois que se transmita isso no comportamento, na forma como ensina e na relação com os alunos. Quando explicou aos seus colegas que vinha a fazer esta experiência, que vinha para aqui dar aulas desta maneira, como é que teve que lhe explicar o que estava a fazer? Se é que teve, enfim, como é que o pessoal à sua volta reagiu? No fundo, eu queria perceber como é que foi ajustando o seu tal chip, porque não é só uma questão de conhecimento, não é só uma questão de preparação com o professor, mas há toda uma outra envolvente, não é? Social, na nossa comunidade, etc. De repente, vamos mudar a nossa vida. Há pessoas que mudam de emprego para áreas diferentes, mas neste caso, na verdade, daquilo que eu pude perceber, é uma mudança, assim, bastante importante e bastante substancial. Lá está a mudar o chip. Como é que foi essa abordagem? Como é que explicou? É engraçado isso, porque, de facto... Perguntas é que lhe faziam? A mudança é verdadeiramente radical, sim. Quer dizer, apesar de já existir, não é assim uma coisa que não surgiu há dois anos, não é? Isto é uma coisa, obviamente, que é um modelo que não só alguma data de gente que tirou agora isto e que nós descobrimos agora o que estamos a aplicar na última semana de umas coisas que lemos ali no YouTube. Não é nada de tudo isso, não é? Portanto, isto, de facto, tem um historial e um body de evidência, e um corpo de evidência bastante significativo. Como é óbvio, como é óbvio. radical, de facto é. E deixa as pessoas muito receosas, não é engraçado? Os comentários dos colegas foram mesmo... O que é, tipo, sem poucas aulas teóricas, mas depois como é que é... Sem sementas, sem manuais. Exato, sim, sem coisas... Sim, é isto que é preciso saber. É só... E eles é que estudam, mas depois discutem, chegam a... Não, isso pode ser... Mas como é que eles podem discutir se não sabem ainda? Certo? Isso, está ali como... Mas também estava lá nas discussões. Não, mas estou a imaginar, também me imaginaram. Está ali qual, já foi isso, está ali qual. Exatamente, portanto, de ter a... E foi o quê? Tipo, deixem, esperem até o fim do primeiro ano, depois logo vão ver como é que é. Foi uma coisa deste género? Foi, sim. Exatamente, vou ver aquilo. Sim, sim, vamos ver. Ou dê-lhes uma 70 para eles aprenderem. Assim, os manuais de máster. Sim. Muito bem, Sofia. Esta é uma primeira experiência, é um novo curso de medicina. Enfim, como eu expliquei na introdução, isto tem, enfim, garreta alguma... Não digo um risco, naturalmente, mas é de facto um desafio. Sobretudo nesta nossa sociedade mais conservadora. No meio médio, nós sabemos que apesar de ser muito desafiado para a inovação, ainda é muito conservadora em algumas coisas. Como é que... Esta é o facto de, de repente, decidir entrar num curso que estava... Não tinha qualquer experiência. Como é que foi a reação, enfim, dos seus amigos? Como é que imaginou que podiam ser os riscos, as vantagens, o que é que lhe passou pela cabeça e como é que foi dando... Tal como perguntei ao professor Federico, como é que foi contando e explicando à sua volta esta sua decisão? Eu acho que as pessoas à minha volta, todas sabiam que este era o meu objetivo e o meu sonho, portanto, ficaram sempre muito contentes por mim. Mas, claro, como dizia, acho que tudo o que é novo e diferente e inovador é sempre mau primeiro e é sempre algo que recebe muita crítica... E desconfiança, muita desconfiança. E eu acho que temos de dar importância a isso que merece, que não é muita e acho que nós vamos provar que realmente o curso é bom e é diferente e isso é bom e acho que com os anos também vai passar, as pessoas no início ficam muito confusas como é que isto é assim, isto é muito diferente. Eu tenho a certeza que tem amigos em medicina, não é? Nas outras faculdades, não tem? Tenho só uma amiga que está na República Checa. Ah, ok, então pronto. Não, estou a pensar, então e as notas? Que tal têm sido as notas? Como é que perguntam essas coisas? Sim, nós tivemos algumas interações com pessoas de outras faculdades, tivemos no outro dia até um jantar que juntou todos os calouros e ficámos contentes também por estarmos integrados... Integrados nos calouros de medicina do país, não é? Sim, foi positivo e às vezes na internet e tudo parece que ninguém gosta do nosso curso, mas foi bom sentirmos que pertenciamos também e as pessoas são simpáticas e muitas também... Nós falamos das aulas diferentes que nós temos e eles dizem pois nós não temos nada disso, realmente isso é bom, isso é diferente, o nosso curso não está nada organizado, o vosso está... Parece estar mais organizado e as coisas fazem mais sentido e... Como é que foi o primeiro dia de aulas? Ah, foi muito giro! O que é que se lembra? O que é que se lembra? O que é que a surpreendeu e o que é que a assustou mais? Diga lá! Eu acho que quando nós fomos para o auditório e fomos recebidos pelo diretor, eu senti mesmo que estavam à nossa espera e diziam que tinham estado à nossa espera, que tinham estado imenso tempo a preparar a faculdade e tinham estado a preparar tudo para nós chegarmos e senti mesmo que pertencia ao grupo e isso foi muito giro. Eu sei o que mais me assustou, eu acho que depois quando começámos as aulas mesmo a sério, a primeira semana foi assim mais de recepção e explicar tudo, mas quando começámos o primeiro caso de PBL e percebemos que tínhamos de estudar a sério e assustou, mas é normal, é o início. Federico, vou também fazer a mesma pergunta, como é que correu a entrada no curso? O que é que o surpreendeu mais? O que é que ficou com alguma dúvida logo no início? Quando isto tudo começou? À séria, porque até aí tinha estado a estudar, a preparar-se, a mudar o chip... Exatamente. A responder aos seus colegas. Exatamente. Aqui, de facto, o surpreendeu-me foi muito a facilidade com que de facto os alunos aderiram e os docentes também aderiram de facto à essência do modelo. De facto os resultados são vezes imensos, são pessoas de facto com competências e que adquiriram já neste curtíssimo espaço de tempo as competências e de facto capacidades que... notáveis, quer dizer, muito diferentes de facto da minha experiência anterior. Estas capacidades, trabalho em equipa, de comunicação, de entreajuda, de mesmo atitude humanista, acho bastante diferente. Acho que muito... quer dizer, neste primeiro ano, portanto, a facilidade com que isso resultou nos alunos, acho que foi uma coisa de facto notável. Depois, evidente, quer dizer, para entrar na medicina são normalmente bons alunos, não é? Exato, eu ia dizer isso. Estes foram especialmente escolhidos, não é? São boas notas e passaram por um processo de seleção que não é comum e, portanto, que se ajusta muito a tudo isto, não é? Exato, exato. É um certo viés na escolha, não é isso que está a dizer de alguma forma? Sim. Talvez. Mas estaria dotado, estaria, enfim, vocacionado para o sucesso, inevitavelmente? Mas, para além disso, além disso tudo, também acho que do que temos de conhecimento, como está a dizer, são bons alunos e, portanto, sabem as coisas, obviamente, mas, de facto, isso quase diria, não esperaria outra coisa, mas com certeza que sim, não é? Mas, para além disso, de facto, estas competências têm sido, ah, espetacular, têm sido muito, muito, muito bom. Teve alguma dúvida neste processo, neste caminho, até agora? Alguma, mudou alguma coisa daquilo que tinha, que achava que ia aplicar? Ajustou algum, enfim, algum, algum tipo de conversa, alguma abordagem aos alunos? Não, tem aplicado a 70 direitinho? É, claro, que há sempre ajustamentos, não é? Estava aqui a pensar, sim, em algumas coisas, talvez... Alguma história, algum caso mais concreto, estas coisas percebem-se melhor, às vezes, com exemplos... Os alunos desafiam sempre, não é? De facto, desafiam, no bom sentido, não é? A pessoa, sabe, desta maior proximidade com os alunos, de facto, é uma experiência muito diferente da faculdade anterior e, sim, foi um desafio, de facto, precisei de ajustar para uma maior proximidade, é uma experiência engraçada. Abrir mais a porta do gabinete. Sim, está ali com a rola. Exato, não é? Pois, eu já percebi que aqui as pessoas não têm medo nenhum de fazer perguntas, nem de bater às portas, nem de tirar dúvidas e os professores estão sempre disponíveis, é isto? É muito bom que seja esse espírito, quer dizer, não pode ser de outra maneira, não é? De facto, não pode ser de outra. Agora, ensinar a estudar é, obviamente, aqui é aparente-se de medicina, mas aparente-se de medicina ensinando a estudar, é isto, não é? Percebi bem? Sim. Ou seja, há um caso concreto e eles têm que ir perceber como é que o resolvem e eles têm que ir buscar a informação que os ajuda a resolver. Exato, sim, favorece-se a independência, exatamente, que, ao fim, acaba replicando aquilo que vai ser pela vida fora, não é? Quer dizer, portanto, ou seja, o repositório do conhecimento, não somos os senhores professores, não é? Também terão algumas, é considero pequenino e, portanto, o facto de conhecimento nunca mais, quase não tem fim, não é? É um sem fim. E, de facto, portanto, de alguma forma, há uma parte dessa responsabilidade que é passada para os alunos e, portanto, promove-se a independência, é isso sim. E como é que sabe que eles não estão a ler aquilo que ainda não é, ou isso não existe? O que é medo que tenham acesso à informação? Não, não, não é não perceber tudo o que lá está, por exemplo, ainda não terem as ferramentas todas, os conhecimentos básicos todos. Não sei se isto desta pergunta faz sentido, mas... É evidente que há alguma orientação, não é? Não, 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 não é evidente sim, portanto, quer dizer, nós, enquanto, enfim, enquanto conto docento, nós sabemos o que é que pretendemos que os alunos saibam, não é? O que o novo mundo pretende-se isso, isso está, e depois vai sendo... Portanto, é uma independência orientada. Claro, com certeza, isso seria quase crueldade, mas não, não, de todas, acho que sim. Mas com liberdade? Sim, claro, claro, e liberdade de pensamento, especialmente. Muito bem, estou aqui a fazer as minhas perguntas ao professor, mais exigentes do que a aluna, mas, Sofia, um ano, o ano está quase acabado, está quase, não é? Sim, ainda falta o quê? Ainda falta um bocadinho. Ainda falta um bocadinho. Em que fase está, em que fase estamos este ano, não sei se aqui existe isso, há fases de, enfim, de entrega de trabalhos, de testes, de, enfim, não sei exatamente como lhe chamam aqui, em que fase estão. Um exame de? De Digestion and Defense. Ok. É sobre o sistema imunitário e o sistema digestivo. Muito bem, e esse é um exame escrito, como é que é o exame? É escrito, sim, e temos também um trabalho para entregar na segunda-feira. Muito bem, e a Sofia está aqui a perder a operação, eu preciso do tempo de estudo. Não, mas o tempo está controlado, controla-se bem o tempo? Sim, eu acho que isso é das coisas mais importantes, especialmente na passagem do segundo ano, para a faculdade é saber gerir bem o tempo, porque realmente a quantidade de matéria que nós temos de estudar numa semana é completamente diferente, e se não gerimos o nosso tempo para estudar, depois também não temos tempo para fazer outras coisas que nós também queremos fazer, estar com os nossos amigos, ou fazer desporto, ou tudo mais. E se foi alguma coisa que aprendeu aqui, já, no contexto deste curso e deste mestre de ensino, já tinha tido alguma experiência como estudante universitária, não é? Sim, quando estive a metida dentária também percebi isso, mas também foi o ano em que estive quase o tempo todo em casa, porque foi no início de 2021, portanto, pronto, foi uma experiência diferente. Mas sim, especialmente aqui em que nós temos de resolver os casos do PBL todas as semanas, temos de ter o nosso tempo muito organizado e ter tempo para estudar outras coisas, para preparar as práticas e tudo mais. Aconselha vivamente, de qualquer maneira, quem esteja ouvindo isto já pensa. Sim, aconselho, sim. Mas foi um ano, até agora foi um ano positivo. Sim, é um ano muito bom e melhor do que aquilo que eu estava à espera. Cresceu? Sim, muito, sim, claro que sim. Ótimo. Professor, balanço deste primeiro ano que está quase a terminar, o que é que, há alguma coisa a melhorar, estamos no caminho certo, é mesmo isto que é preciso fazer no ensino da medicina? Sim, sim, o balanço, enfim, acho que até agora tem sido, de facto, largamente positivo, não é? Penso que, de facto, os objetivos, as coisas que nós queríamos fazer, penso que fizemos, não é? Isso, nesse sentido, acho que os objetivos foram, da nossa parte, foram atingidos. Depois, obviamente, que haverá mais coisas a programar, não é? Para já, nesta adaptação de um curso que é, enfim, que é originário de MAST, isto aqui para a realidade portuguesa, não é? Portanto, há coisas sempre que vão tendo que ser adaptadas, por facto, a cultura e a história é diferente, não é? Portanto, isso, há algumas adaptações a fazer nesse sentido. Agora, enfim, o balanço global, eu acho que estamos, atingimos os objetivos, mas claro, evidentemente que queremos mais e queremos depois analisar todos, a avaliação que é feita do curso, tudo isso, integrar as opiniões dos alunos, tudo isso, para, de facto, conseguirmos atingir melhores médicos no futuro. A dúvida de crescer e, de repente, termos a faculdade aqui cheia de alunos e disso, de algum modo, poder comprometer esta proximidade, que é tão importante neste método de ensino, não o faz pensar um bocadinho mais sobre os resultados ótimos deste curso? Concretamente, nunca pensei nisso assim, nesse aspecto, mas quer dizer, a ideia de ter que há mais alunos e mais animação, mais gente a pensar, mais interações, mais pessoas... Ah, claro, é espetacular. Muito bem, muito bem. Portanto, também aconselha vivamente, candidato em si bem, não? Sim, senhor. Bom, iniciar algo de novo e ser protagonista de uma mudança tão importante como tem sido esta, dar corpo ao primeiro curso privado de medicina, um novo curso a dar ainda aos primeiros passos, como vimos. Só podia ser mesmo uma experiência boa e muito desafiante, como ouvimos. Isto, claro, para quem gosta de desafios, como ficámos a perceber, ser o caso dos nossos dois convidados. Obrigada a ambos por terem partilhado connosco a vossa experiência. Obrigado também, obrigado. Bom, e assim que está agora a começar a seguir os episódios do podcast Quase Médico do Hospital da Luz Católica, fica a promessa, nós voltaremos em breve. Subscreva este e outros programas do podcast do Hospital da Luz. Estamos em todas as plataformas. Até breve. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.